Salve, salve galera, quem tá falando aqui é o Luan O'Connor. Galera, é o seguinte, velho, eu tô aqui no jogo GTA V outra vez, eu já terminei o modo campanha já, aquela última missão que a gente arriscou tudo aí, salvando o Travel e o Mike, pessoal. Só que tem duas mortes secundárias aí pra gente fazer, pessoal, que é, deixa eu só ir aqui pro jogo de novo, ó, se liga só, tem aqui, repetir missão, né, aí lá no último tem, ó, Judas matar o Travel e superior o mestre, matar o Mike, pessoal. Então, essas duas missões eu já fiz em off, só que eu queria trazer pro canal, pessoal, que eu achei muito assim, velho, mas, é umas missões muito cabulosas, né, você fica meio, meio tenso, mas eu gostei de fazer essa missão, mesmo assim. Então, deixa eu apertar aqui logo o X, vamos fazer primeiro matar o mestre, né, o Mike, chegou a hora, vamos apertar o X aqui e vamos ver, agora vamos voltar. Beleza, vamos voltar aqui pra missão, cara, eu fiquei muito assim, velho, depois que, moço, essa missãozinha é punk, velho, essa missão é punk. Bora lá, dá um pouco de dó, velho, quando a gente mata o Mike, dá dó demais. Então, bora esperar aqui só o carregamento pra gente ver essa parada aqui, como é que vai ser, pessoal. Mas ficou meio tenso, velho. Ficou cabuloso, bora ver aqui. Bora ver aqui a cutscene, ó, já começou. Tem duas mostras pra gente fazer, essa do Michael e a do Trevor, pessoal, o que eu quero fazer. Bora assistir aqui. Você fica meio agitado. Mano, a coisa não está boa agora. Ah, desculpa de ouvir isso. Ah, caramba, espere. Ei, bebê, o que está acontecendo? Realmente? Tracy? Colégio? Our Tracy? Real college? Você tem que me enxergar. Isso é ótimo. All right, well, hey, listen, let me talk to you a little later, all right? Yeah, I just gotta wrap up some business here. All right, bye. Ah, Amanda. Says she wants me to bring you around the house sometime for dinner. One of these nights, huh? Fuck. I mean, I don't know what I did to deserve this motherfucking luck. Got my kids back, my wife, got a job that I love. I mean, I made it. We made it. You and me, bro. What? I like you, dog, and you know this. I risked everything for your ass, dog. What is this? Look, man. Me and you know this shit ain't over, dog. We both really. The fuck is this? You... You? You came here to fucking clip me? You? Fuck! Train track? Come on! Bora lá, pessoal, na perseguição do Michael. Caramba, véi. Eu acho que a maioria de vocês tudo já viu, né? Essa morte do Michael, mas eu queria trazer pro canal. Você viu o train, asshole? Caramba, eu não estou passando por lá. Ah! F***! Eu queria trazer pro canal, porque eu achei justo. Caramba, a gente bateu ali, véi. Merda. Caramba, Michael. Ei, cara, onde você está indo? Eu tive que agir, amigo. Eu estou desculpando. Eu tive que agir, amigo. O que é isso? Eu tive que agir, amigo. É isso? Eu tive que agir... Eu não vou ciúmer, amigo. Ah, porra! Você é um garoto, ok? Você sabe o que isso significa. Michael! Eu tenho que olhar para mim! Aqui está a diferença entre nós! Eu estava olhando para você! Mano, isso não é verdade! A ação tem consequências, ok? Por que você está indo lá? Isso é o que precisa para eu sair, garoto! Opa! Quem te levou para isso? Trevor? Você é um idiota! Nós devemos levar ele juntos! Agora! Nós vamos bater no chão! Eu trouxei você para minha casa, Franklin! Oh, porra! Vamos lá, garoto! Eu trouxe você tudo o que você conhece! Não tudo o que você conhece! Eu estava aqui muito antes de você, e eu vou estar aqui depois de você! Nós vamos ver sobre isso, você fã! Eu vou te levar todos os tempos! Todos os tempos! Sim? Não é certo! Você, cara! Eu era sua fã! Eu poderia estar na mão de você! Eu poderia estar na mão de você! Eu poderia estar na mão de sua fã! Eu poderia estar na mão de sua fã! Você só continua dizendo isso! Isso não vai te fazer se sentir melhor! Pessoal performance, homie! As pessoas não mudaram! Você fez! Você! Você! 2-bit gangsta! Você foi 3-bit! E agora você vai... Cap! O único que nunca foi legal para você! Ah! Ah! Não! Eu te confio! Eu te levou! Eu te tratava como família! Ah! 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 Michael! Vamos só... F*** você! Caramba, velho! E agora? Ei! Você me disse quando o tempo veio? Ah! Eu sei! Eu me desculpe! Você hipócrita! Eu deveria ter clipe você com o seu... Eu me desculpe! Eu me desculpe! Eu me desculpe! É como você disse! Eu entendo! Você não entende nada! Eu sou o que você tem! Você fez o correio errado! Ah! Eu vou te dar comigo! Eu vou te dar comigo! Eu vou te dar comigo! Você está chegando na terra comigo! Franklin! Você desculpe! Ah! 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 F***! Caramba! Pressiona em X, não era? Pra saltar e quadrado pra segurar! Mas acabei não apertando! A Cancine foi... Sozinha, bicho! Que dó, velho! Que dó! Que dó, velho! Que dó, velho! Que dó, velho! Que dó, velho! Ei, Lamar! Eu sou eu, velho! Olha! Eu estava te chamando para ver como você estava fazendo, velho! Ou... Talvez nós pudemos se divertir ou algo! E eu sei que eu estava meio desculpado com isso, velho! Mas isso foi realmente louco, velho! Mas isso está lidando agora! F***, velho! Você sabe como é, velho! Você só começa a correr e tudo! Então, de repente, o seu corpo vai te dar e você só não vai correr no mais! Então, velho! Mano, só me atingir, velho! Nós somos irmãos, velho! Tchau! Tragico mesmo, pessoal! Muito doloroso! É o seguinte, pessoal! Eu vou finalizando o vídeo por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Esse aqui foi uma morte secundária do Michael! Tem outra do Travel que eu também vou fazer! Só que o do Travel é mais sanguinário ainda, velho! Mais sanguinário! Vocês vão ver! Aguardem e confiram! Então é isso aí! Vou ficando por aqui! Espero que tenham gostado! E lembrando, pessoal! Tem muitas missões secundárias aqui do GTA V que eu estou pretendendo fazer e jogar no canal! São umas missões secundárias muito maneiras, viu? Então é isso aí! Vou ficando por aqui! Espero que tenham gostado! E até a próxima! Tchau! Até o próximo vídeo!